Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Treino Bizarro. Vamos a mais um atleta que pega muito peso e tá aí nas redes sociais. Já sabe quem é esse cara? Desde já eu lhe adianto que ele pega muito pesado e tem uma força impressionante. Ele se intitula Kratos, o conhecido lá, o personagem, o Deus da Guerra. Olha ele aí, ele pegando pesado, fazendo com um braço só, hein? Ainda lascou a cabeça do seu parceiro de treino ali. Ele é conhecido em zerar todas as máquinas que vai fazer e às vezes ainda coloca um peso adicional. Olha lá seu parceiro aí tentando fazer com os dois braços, não consegue essa faixa aí. E vai lá e faz uma elevação lateral meio estranha aí, mas pelo menos ele conseguiu descolar o peso e levantar, hein? O cara pega pesado. Olha só seu pré-treino aí, ele abre de maneira peculiar a sua latinha aí de energético pra fazer seu treino. O cara é meio louco, mas é um maramba que pega pesado. Ele fazendo aí com 60 quilos. Agora com 100 quilos, fazendo aí, ó, supino unilateral com a barra pra galera que diz que ele usa peso fake ou polias roubada. Aí o cara pega pesado. Olha só, ele é conhecido aí como Kratos da vida real. Fazendo aí com os halteres meio que improvisado. Agora uma puxada, ele faz o Kratos com dois braços, ele fazendo com um braço só. Vamos agora agachamento livre. Agachamento livre aí. Ele ainda faz meio que um avanço aí, ainda bota um parceiro de treino em cima dele. Então, já se inscreve no canal, dá o like no vídeo, deixa seu comentário. É peso real ou peso fake? O que é que você acha? Pra quem não conhece, ele se chama Karim. Ele se auto-intitula o Kratos da vida real. Ele é um sueco que treina pesado. Já pesquisamos sobre ele na neta e não tem muita coisa falando sobre ele. Mas sabemos que ele deve ter em torno de 25 a 30 anos e deve medir de 1,75m a 1,85m. Mas tem muita gente já fazendo denúncia dizendo que ele usa polias falsas que ajudam no levantamento de peso. E que ele usa pesos fake, com anilhas fake. Mas olha ele fazendo desenvolvimento na máquina com 300kg. Não sabemos ainda se o peso é fake, porém parece que ele pega pesado. E o cara tem uma musculatura que é até bem avantajada pra seu tamanho. Vamos considerar que ele seja um atleta de elite. Aí não tem como roubar. Veja agora ele levantando uma pedrinha aí de mármore ou de granito de 90kg. Não parece ser feito. Nas competições vemos os Strongman levantando nos dois braços, com as duas mãos. Ele levanta com um braço só. 90kg parece ser fácil ou não. Colocou a pedrinha lá, não parece ser pedra fake. Olha ele aí, o carinho mais conhecido como Real Kratos.